Olá, o objetivo desse pequeno vídeo é uma orientação inicial para você que vai fazer uma placa base para um computador em módulo Toradex. O interessante de um computador em módulo é que, através de um conector, ele é acoplado a uma placa base. Quando você faz isso, você tem a capacidade de projetar uma placa base que atenda suas necessidades em termos de eletrônica, conectores e fator de forma. E assim você vai inserir o seu produto, abstraindo a parte complexa do desenvolvimento, que é o computador em módulo em si. A primeira etapa de projetar uma placa base é escolher qual ou quais computadores em módulos você quer que ela seja compatível. A primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o nosso seletor de produto. Através do nosso seletor de produto, você pode configurar filtros para verificar quais produtos atendem os requisitos de seu projeto. Por exemplo, vou selecionar produtos que possuam 256 de memória RAM, também 512 de memória RAM e, além disso, que possuam 4 GB de memória flash. A configuração desses filtros me trouxe para 5 potenciais candidatos para a minha aplicação. Se eu clicar em qualquer um deles, eu sou direcionado à página específica do produto, onde eu posso encontrar os flyers, datasheets, diagramas de blocos e demais informações a respeito do módulo. Na Toradex, dentro de uma mesma família, todos os módulos podem ser pinocompatíveis. Por isso, a segunda ferramenta que quero lhes apresentar é o nosso Pinout Designer. O Pinout Designer pode ser encontrado no developer.toradex.com em Carrier Board Design e Pinout Designer Tool. Ela é uma ferramenta que permite que você verifique a compatibilidade entre os módulos. Vou abrir o Pinout Designer em minha máquina. Vou selecionar módulos Colibri. Vou selecionar módulos Colibri. IMX6, IMX7 e VF61. Na esquerda, eu tenho a lista de características. Por exemplo, eu posso ver que a I2C1 é compatível entre todos os módulos. Se eu quiser usar uma Ethernet, a Ethernet1 também é compatível entre todos os módulos. E se eu quiser usar GPIOs, eu tenho diversos GPIOs que são compatíveis entre todos os módulos. Porém, algum deles pode não ser. E quando isso ocorrer, a ferramenta vai te mostrar. Neste caso, o GPIO selecionado não é compatível para o módulo IMX6. Com essa ferramenta, você poderá planejar a sua solução e garantir a compatibilidade entre os vários módulos. Assim, você diminui o risco de seu desenvolvimento e garante a possibilidade de upgrade futuro. Outra característica das placas da Toradex é que, além dos módulos, possuímos também Carrier Boards. As Carrier Boards da Toradex são de dois tipos. Evaluation Boards e placas de prateleira. As placas de desenvolvimento ou evaluation são placas destinadas ao desenvolvimento de produtos e ao desenvolvimento de placas base. As placas de platineira, como a Iris, além de serem usadas para desenvolvimento de produto, podem ser usadas como um produto final. Ao acoplar o módulo em uma dessas placas, você tem um single board computer. Todos os projetos de nossas placas estão disponíveis em nosso site. Você vai a developer.toradex.com, em Carrier Board Design, você vai encontrar References Designs. Para todas as placas, você encontra o projeto completo em Altium, incluindo o roteamento e lista de materiais, o esquemático em PDF, os desenhos de montagem e a lista de materiais. Aqui, tem o aberto, o esquemático da placa íris. Você pode ver que todo o detalhamento de como a parte de fonte está ligada pode ser visto neste PDF. Um dos principais desafios que você vai enfrentar ao projetar na sua placa base é a seleção de componentes. Por isso, queremos deixar uma dica que é o site SIVA. O site é uma ferramenta para gerenciamento de lista de materiais que te ajuda na seleção dos componentes eletrônicos. Por exemplo, vou buscar informações a respeito do famoso LM555. O site me mostra os diversos chips disponíveis com link de acesso para o datasheet e informações sobre empacotamento e características técnicas. Se eu clicar em um dispositivo específico, eu consigo saber mais informações técnicas, opções para reposição, fornecedores que trabalham com o chip e uma projeção de custo em peças unitárias e volume dentro de diversos fornecedores ao redor do mundo. O SIVA pode ser uma ferramenta muito útil no projeto de sua placa base. Finalmente, mais uma vez no site da Toradex, quero mostrar para vocês o nosso Carrier Board Design Guide. Estes são artigos técnicos dando dicas e informações úteis para o layout e roteamento de sua placa. É um guia completo que mostra diversas técnicas e boas práticas de projeto para que você não tenha problemas nos seus primeiros protótipos. Alguns exemplos disso estão em imagens como podemos ver aqui. É preferível espaçar mais as trilhas do que manter as trilhas unidas. Ou, como por exemplo, evitar stubs fazendo um desenho mais limpo e evitando que um stub desse funcione como mantela.